Programa livre para todos os públicos. Oi gente boa, aqui está todos os sábados aqui com a gente no Sons da Casa. O programa de hoje vai fazer um trajeto musical maravilhoso. Vamos visitar o Brasil Encanto, esse projeto musical da Casa de Vovó Dedé que prima por trazer aquela música popular brasileira para juntinho de vocês. Aquele samba, aquele choro, aquela macha rancho, aquela dor de cotovelo. Afinal, todos os ritmos brasileiros executados pelos grandes nomes da nossa região. Fizemos uma seleção de grandes momentos de 2021, sabendo que tudo e todos foram perfeitos em todos os momentos. Ao lado do trio Brasil Encanto, composto por Luiz José, Lucas Evedosa e Igor Ribeiro. Esses artistas que hoje se apresentam no Sons da Casa, vindos do Brasil Encanto, marca com vozes e instrumentos a nossa autêntica MPB. O Sons da Casa está no ar. O Sons da Casa, vindos do Brasil Encanto, 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 Tchau, tchau. 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 O Brasil não conhece o Brasil O Brasil nunca foi ao Brasil Tchau. O Brasil não merece o Brasil. O Brasil tá matando o Brasil. Tchau. 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 realização musical da Casa de Vovó Dedé. Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar por que que a vida é assim, eu sempre vou e volto pros teus braços, você não me quer de verdade, no fundo eu sou tua vaidade, eu vivo seguindo teus passos, eu sempre tô preso em teus laços, e é só você chamar que eu vou, por que você não vai embora de vez, por que não deixe alívio meu coração, por que? Por que você não diz que não me quer mais, por que não me liberta dessa paixão? Mas tem que me prender, tem que seduzir, tem só pra me deixar louca por você, só pra ser alguém que vive sempre ao seu dispor, por um seguro de amor. Mas tem que me prender, tem que seduzir, tem só pra me deixar louca por você, só pra ser alguém que vive sempre ao seu dispor, por um seguro de amor. Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar por que que a vida é assim, eu sempre vou e volto pros teus braços, Você não me quer de verdade, no fundo eu sou tua vaidade, eu vivo seguindo teus passos, eu sempre tô preso em teus laços, e é só você chamar que eu vou, por que você não vai embora de vez, Por que não deixa livre o meu coração, por que? Por que você não diz que não me quer mais, por que não me liberta dessa paixão? Mas tem que me prender, tem que seduzir, tem só pra me deixar louca por você, só pra ser alguém que vive sempre ao seu dispor, por um seguro de amor. Mas tem que me prender, tem que seduzir, tem só pra me deixar louca por você, só pra ser alguém que vive sempre ao seu dispor, por um seguro de amor. Oh! Oh! Sem que me prender 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 Agora, agora Agora, agora Agora, agora Sem que me prender 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 Esther Juventas Sem que me prender Sem que me prender Sem que me prender Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto The world needs Peace Shalom Salam Heiwa Paz Paz E estamos quase nos momentos finais do programa. Grato a você que nos acompanhou até agora. Mas antes de qualquer coisa, vamos ver o que tem lá no canal da TVDD aguardando com você. Acontece sem querer Cabe o coração, não cabe o mundo. Existe hora pra agir e hora pra existir. Descansa um pouco. É tanta coisa pra saber Que no final a gente esquece Que o tempo tudo tece E a vida... Muito massa, né não? Pois até a próxima semana. Um beijão em todos vocês que acompanham Sons da Casa e eu te espero aqui no próximo programa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O Brasil não conhece o Brasil O Brasil nunca foi ao Brasil Tapia, jabuti, liana, lamandali, alaúde Pia, urural, aqui, ataúde Pia, carioca, porecra, mecran, jovinha, carore, jovinha, sul Oh, 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 oh Terere, camarada, dororolere Di, di, di